Música Ele é um acidente grave envolvendo duas motocicletas, aconteceu aqui na avenida Antônio Deodato Durst, nas proximidades do shopping aqui de Cacoal, envolvendo duas motocicletas, uma YBR de cor preta e também uma motocicleta Honda Bros. As informações são de que o condutor dessa motocicleta Honda Bros foi fazer uma conversão irregular, adentrando na contramão e foi atingida em cheio pelo motociclista da YBR. Conforme eu verifiquei com testemunhas aqui, as pessoas que estavam próximas aqui, o rapaz da motocicleta Bros, ele entrou aqui no sentido contrário da via e acabou por causar o acidente. Nesse fato em si, o que causou o acidente foi uma imprudência do rapaz que virou na contramão e acabou por causar o acidente em si mesmo. Eu moro aqui próximo aqui, aí tem as ruas que são mão única, parada obrigatória, poucas pessoas que respeitam. A gente vê o sentido aqui que é contramão, que passa próximo em casa, a pessoa desce como se estivesse na preferencial. Eu acredito que até acontece pouco acidente devido às imprudências que acontecem aqui. Eu sou testemunha, moro próximo aqui. Gente, com a situação dos dois envolvidos aí, não era das melhores não? Então, teve um que foi para o hospital inconsciente, ele estava em um estado bem grave. O outro estava consciente, mas também estava bem machucado. Pelo jeito ele bateu o rosto, estava com uma lesão na testa. Não dá para saber a gravidade, mas o primeiro ele foi inconsciente, bem mal mesmo para o hospital. Nós fomos solicitados pela polícia militar, informando sobre o acidente ali. Aí, assim, a gente não sabia a gravidade, né? Chegando no local, constatamos que uma das vítimas estava bastante grave, né? Estava inconsciente, com a respiração bem característica, quando ela emite um som parecido com um ronco, né? Só de emitir aquele som você já percebe a gravidade do acidente. Foi justamente a vítima que, segundo testemunhas, a que causou o acidente, né? Que estava na contramão. Então, pela gravidade, a gente resolveu conduzir primeiro ela para o hospital, né? Então, realizamos ali os procedimentos, tiramos ela de cima da moto e aí já a levamos imediatamente para o euro. Aí, entregamos ela no euro e imediatamente retornamos ao local. Aí, preparamos o rapaz lá, avaliamos ele. Ele é a segunda vítima, no caso, né? O segundo testemunho era o condutor que estava certo. Então, levamos para o euro também, para receber atendimento. Os dois tiveram lesões na cabeça. O menino, o primeiro que a gente conduziu, estava mais grave, tanto que ficou inconsciente, que é característica de que sofreu algum dano, algum dano mais severo. E o segundo, ele estava com um inchaço grande na testa, né? Uma espécie de deformação e uma perfuração no nariz, com um sangramento que não cessava, né? Então, a gente teve que conduzir ele de lado. Se você conduzisse ele em decúbito ali, ele se engasgava, né? Então, ele teve que ser conduzido lateralizado para não se engasgar. Também ele estava se sentindo sufocado. Não estava numa situação boa, mas estava consciente, né? Isso já é um bom sinal, né? Então, vamos lá.